O levantamento divulgado hoje mostrou que 21% dos municípios brasileiros não tinham biblioteca pública em 2009. O número faz parte do censo realizado pela Fundação Getúlio Vargas no ano passado. O levantamento foi feito entre setembro e novembro em 4.905 municípios visitados e outros 660 monitorados por telefone. O censo também mostrou que existem quase 4.800 bibliotecas públicas em todo o país. De acordo com o censo, os estados com maior proporção de bibliotecas por habitantes são Tocantins, Santa Catarina, Minas Gerais, Rio Grande do Sul e Mato Grosso. Os piores números com menos bibliotecas foram registrados no Amazonas, Distrito Federal, Rio de Janeiro e Acre. O Ministério anunciou a liberação de 30 milhões de reais para o investimento nas bibliotecas municipais.